Olá pessoal eu sou Lucy Buzo e estou aqui no meu canal com mais um vídeo e hoje eu vou fazer um cogumelo com vidro de conservas espero que vocês gostem do vídeo e para montar a parte de cima do cogumelo eu vou recortar um círculo em papel e fazer um buraco no centro depois encaixar no vidro e fixar com a fita crepe se quiser pode usar a cola quente para modelar o cogumelo eu vou usar papel machê para preparar a massa do papel machê eu usei papelão de uma caixa de ovos piquei a caixa em pedaços bem pequenos deixei de molho na água mais ou menos de uma a duas horas depois eu bati no liquidificador junto com a água do molho depois batido é só coar a água aí você vai obter essa massa e é com essa massa que eu vou revestir o vidro mas antes adicione a cola branca e misture bastante e aí 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 essa massa demora muito tempo para secar é a massa demora de dois a dois a três dias depois de seca eu vou fazer a parte de cima do cogumelo mas antes de colocar o papel machê vou fazer um preenchimento com jornal assim eu uso menos papel machê e o tempo de secagem vai ser bem menor Música 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 A parte de cima do cogumelo eu vou deixar lisa e para isso eu vou usar essa massa de madeira se quiser pode usar a massa corrida, o gesso que também vai dar certo eu só vou usar essa massa para madeira porque ela está para vencer e eu quero aproveitar Música Música Depois que a massa secar eu vou lixar que é para deixar a peça bem lisa e já vai deixando o seu gostei, seu comentário e não esqueça de se inscrever no meu canal seu comentário é muito importante para que haja interação e o vídeo ganhe relevância aqui no Youtube com sugestões, dicas, elogios, com críticas as críticas também são importantes pois são com elas que eu consigo melhorar meus vídeos Música Música Nessa parte que eu deixei aberta eu vou modelar uma carinha e para isso eu vou usar argila de secagem ao ar Música 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 Amém. Depois de seca, eu vou pintar o cogumelo com tinta acrílica. Amém. 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 Amém.